E aí, gente? Tá todo mundo aí frenético com a criançada em casa? Conta aí! Pois é, sabe que estão em cartaz alguns filmes infanto-juvenis muito divertidos? Pra poder a gente tirar um pouco a garotada de casa, né? E com segurança. Olha, se você estiver seguro pra ir ao cinema, claro, eu te dou três dicas das boas pra eles. Esses dias eu fui ao cinema, dia de semana, super tranquilo, gente. E claro, seguindo todos os protocolos da segurança, né? Eu, pessoalmente, ali com todos os meus apetrechos, né? E o cinema também, eles estão rigorosos nessas medidas de higienização, distanciamento, por aí vai. Que me fez sentir realmente muito segura, tá? Então, compra antes o seu ingresso aqui pela ingresso.com, né? Que você já escolhe o seu assento e o bloqueio ao seu redor também já é automático, né? Ou seja, ninguém senta do seu lado, ninguém senta na sua frente, ninguém senta atrás de você. Então, aí depois é só passar ali na bomboné pra tirar o seu lanchinho, né? Se for o caso. E pronto, contato próximo, sim, é zero com as pessoas, tá? E as salas estão bem vazias, viu? E o cinema também como um todo também tá bem vazio. Realmente, a aglomeração é zero. E assim a molecada se diverte um pouco, né? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá! Então, olha, a gente foi ver Trolls 2. O filme voltou essa semana pra mais salas, né? E vale super a pena ver no telão, gente. Eu amo Trolls. É, o filme é alegre, colorido, cheio de mensagens fofas pra gente. Especialmente pras crianças, né? O 2 ainda é mais musical, é mais divertido. Fora aquela trilha que todo mundo ama, né? As crianças, por que conhecem as músicas de cor pelo TikTok? E é, gente, porque são clássicos, né? Do pop, do rock, do charme. Tem vários purpurris maravilhosos. É legal demais. E não tem como não cantar, né? Baixinho, claro, né? Pra também não atrapalhar ninguém na sessão. Mas eu recomendo que você vá assistir. E outro filme que tá no segundo episódio e é muito divertido. É um Tio Quase Perfeito 2, que é estrelado pelo engraçadíssimo, o Marcos Magéria. Eu adoro ele. As crianças cresceram, mas o tio continua muito figura, né? E eu dou muita risada com o tio Tony, gente. E pra fechar essa dica aí de cineminha, vale revisitar um clássico, Branca de Neve e Sete Anóis. Pois é, só que aqui de uma forma bem diferente, tá? Uma releitura divertida e cheia de ação e poder feminino, viu? Aqui é princesa de indefesa, não tem nada não, tá? Ela arrasa. Pois é, o filme Sapatinho Vermelho e Os Sete Anões é um barato. Eu adorei. E é dos mesmos criadores de Frozen e Big Hero. Grif, né, gente? Pois é, uma ótima pedida, tá? Então é isso. Pega a garotada, pega o seu álcool gel, sua máscara, e ó, partiu o cineminha pra relaxar um pouco, né? Até a próxima. Tchau. Tchau.